É pra mim, é pra mim, eu quero também te perder O que é o taralhão nacional, nacional Eu quero sim, quero sim, faz o sim Baio é pra mim, é pra mim, é pra mim Eu quero, meu Deus é meu Ponto, com salarial nacional, nacional Porque benutありがとうございます é o sim Baio é pra mim, é pra mim, é pra mim Eu quero, meu Deus é meu Ponto, com salarial nacional, nacional Vocês querem que eu faça o fim, não valeu é pra mim Pessoal, pessoal